Um feliz aniversário, que tenha muitos outros anos de vida a serviço do povo de Minas, pelo belíssimo trabalho que desempenha nessa casa. Parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado, presidente João Vítio Xavier, sempre carinhoso. O grande deputado tem conduzido essa comissão aqui com muita sabedoria. Queria dizer que sobre o incidente em Santo Antônio do Grama, que envolveu a empresa Angola América, eu tive a oportunidade de receber em meu gabinete um representante da empresa e ele me mostrou o que a empresa fez de imediato para que aquilo fosse resolvido. Naturalmente, vai ficar a cargo do representante da empresa que mostraram o que eles fizeram. Mas o Agostinho falou, fez referência ao problema das enchentes que estiveram naquela região, e a empresa Angola América, de uma maneira sem ter nenhuma obrigação com aquele fato, ela deu um grande apoio à região. Ela apoiou a questão da ponte lá na Jatiboca, lá no Irucânia, em toda a região ela esteve presente. Então, é uma empresa que tem essa preocupação de estar presente nos problemas da região, das cidades aonde ela atua. E não foi diferente quando daquele drama, esse realmente foi um drama, que Agostinho esteve lá pessoalmente para conhecer lá, ver o que estava acontecendo, ao lado do governador do Estado, e que a Angola América realmente deu uma assistência ao município lá, que não era a sua função, mas ela extrapolou as suas obrigações e deu um apoio. Então, a gente tem que reconhecer que é uma empresa que tem essa preocupação social. Eu quero fazer uma saudação especial aos vereadores aqui, o Caco, que é presidente da Câmara, o Jairo e o Marci, lá de Santo Antônio do Grama, que estão aqui prestigiando e também ouvindo o que vai ser dito aqui, do que se diz respeito ao problema da sua cidade, e cumprimentar a todos os presentes. E a Assembleia sempre discutindo, desde problemas que afetam a questão do meio ambiente, de segurança, esses assuntos são realmente pertinentes e têm que ser trazidos aqui para essa Assembleia. E o deputado João Vítio Xavier tem conduzido muito bem aqui.